Música No ano de 1890, nascia uma jovenzinha chamada Maria Teresa. Ela cresceu no interior da Itália e ali trabalhava como agricultora, ajudando os pais. Mas como ela não era caçula, mas era uma intermediária, ela ficava na casa cuidando dos pequenininhos, enquanto o restante da família ficava na lavoura. Certo dia estava ela em casa cuidando de um dos pequenininhos e há tantas ela foi agredida. E queriam que ela, aos 11 anos de idade, isso foi no dia 6 de julho de 1902, entregasse a sua virtude da castidade. E ela não quis, ela lutou. E o agressor não desistiu e ela também não. E ele viu-se obrigado a esfaquear essa menina. Ela levou 11 facadas, saiu correndo. Quando estava na porta para conseguir fugir, o agressor ainda conseguiu agarrá-la e deu mais 3 facadas. A menina sobreviveu, conseguiu ser socorrida, foi ao hospital, começou a cirurgia sem anestesia e ela acordou no meio da cirurgia. E por complicações na própria cirurgia, ela veio a morrer no dia seguinte. Essa é a menina que nós conhecemos, Maria Tereza, Santa Maria Tereza Goretti. Ela morreu porque ela não quis entregar a sua virtude. Ela morreu para não cometer um pecado mortal. E esta é a leitura que nós temos no livro dos Macabeus, que mostra uns sete irmãos que não quiseram entregar a sua virtude. Tratava-se naquela época, como em todas as épocas, de uma perseguição religiosa. Quem for ler o segundo livro dos Macabeus, perceberá que no capítulo sexto, é o capítulo oitavo que foi narrado aqui, começa uma perseguição religiosa de Antílco IV contra o povo eleito. E como é que começou? Não começou de uma forma sangrenta. Antílco foi preparando todo o terreno para depois se tornar uma perseguição sangrenta. Primeiro, ele colocou no templo de Jerusalém, o famoso templo, uma imagem de Júpiter Olímpico. E todos tinham que adorar Júpiter dentro do templo de Deus. Em seguida, ele quis abolir a própria virtude da castidade, a castidade dentro da família. E dentro do templo de Deus, se praticavam abominações. A castidade, como praticou Santa Maria Gorete, já não era mais aceitável, segundo a concepção daquele rei. E com isso, muitos dos judeus fiéis daquela época, estamos falando de 150 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, disseram não, eu não vou pecar. Eu tenho o direito de praticar a minha religião. Eu tenho o direito de ter fé. Eu tenho o direito de adorar ao Deus único. Eu tenho o direito de praticar a castidade. Antes desses sete meninos, vem um ancião, Eleazar. Era o primeiro homem de uma cidade. E vem os enviados do rei, ou você come carne sacrificada aos ídolos, renega a sua fé, ou nós vamos te matar, pois eu morro em defesa da minha fé. Alguns que o conheciam chamaram de lado. Eleazar, vem cá, meu amigo. Veja só, nós te conhecemos há muitos anos. Vamos fazer o seguinte, você não precisa pecar de verdade. Finja que peque. Você coloca uma carne que não foi sacrificada aos ídolos, finja que comeu e pode ir livre. Disse, o quê? Aos meus 90 anos de idade, eu vou dar este mau exemplo aos jovens? Eu que pratiquei a virtude a vida inteira, não vou pecar. Morreu sendo espancado. E depois vem essa cena, que é de partir o coração. Uma mãe que vê os seus sete filhos serem mortos porque eles defenderam a sua fé. E mortos dessa forma. Mas não parou por aí. Quando diz para apresentar a língua, é porque eles cortaram a língua destes jovens. E depois arrancaram a pele da cabeça. Tudo isso está nas Sagradas Escrituras. E depois cortaram as extremidades do corpo, as mãos e os pés. E como se não bastasse, diante de sua própria mãe, assaram vivo estes jovens, um por um, para tentar desanimar os outros mais novos. Começando do mais velho para o mais novo. Isso é uma atrocidade. Só porque eles tinham fé. Só porque eles não queriam praticar aqueles cultos imorais. Só porque não queriam adorar Júpiter dentro do templo. São perseguidos dessa forma. Isso é uma abominação. Um deles ainda vai dizer, Deus tomará vingança. E é o caçula. O caçula que é aquele mais amado pela mãe. O rei ainda tentou comprá-lo. Disse, não, vem aqui meu jovem. Se você renegar a sua fé, eu lhe dou muitos cargos e dinheiro. Você vai ser bem sucedido no meu reino. E a mãe, falando na língua materna dela, que o rei não entendia, disse, meu filho, eu lhe gerei. Eu lhe carreguei nove meses dentro de meu ventre. Eu lhe amamentei durante três anos. Te nutri e te eduquei até chegar a esta idade. Por favor, não peque a Deus que deu a vida a mim e a ti. Não é a mim que você vai abandonar. Se você pecar, você vai abandonar a Deus. Não faça isso, meu filho. Viu este ser mais judiado do que os outros seis juntos. E, por fim, morreu a mãe. Há uma ponte entre esta liturgia e o evangelho, a história inventada pelos saduceus, mas também são sete homens que morrem. Os sete se casam e os sete morrem. Ali, Nosso Senhor está falando da ressurreição. Já no céu não haverá casamentos. Diz Santo Agostinho, o casamento, a finalidade é a procriação, é gerar novos filhos e educá-los para a fé. Ora, depois da ressurreição dos mortos, não há mais a necessidade de geração de filhos, portanto, não há casamento, diz Santo Agostinho. E o que Nosso Senhor quer dizer com isso? Que nós temos que enfrentar todas as lutas aqui na Terra para atingir o céu, para ressuscitar do lado dos bons. E é por isso que São Paulo vai falar sobre a virtude da fé. A fé é que faz essa ponte dos sete macabeus que foram torcidados desses sete jovens para esses sete ressurrectos que Nosso Senhor fala. Porque a fé, ao mesmo tempo, ela é filha deste sangue que os mártires derramaram durante toda a história, sendo perseguidos, e também é a mãe da vitória da Santa Igreja. Porque a Igreja é imortal. Ela não pode ser derrotada. E hoje em dia? A Igreja é perseguida? É perseguida. A Conferência Canadense dos Bispos Católicos publicou um documento este ano no qual analisava a perseguição ao longo de 20 séculos. E chegaram à conclusão de que, de tal forma, foi se acelerando a perseguição religiosa no mundo inteiro que somente no século XX foram mais cristãos perseguidos do que juntando os 19 séculos precedentes juntos. somava-se 19 séculos de perseguição não dava a quantidade de cristãos perseguidos no mundo só no século XX. E essa cifra está aumentando no século XXI. A Igreja hoje é perseguida. E é perseguida por quê? Porque prega a verdade. Só isso. Se nós da Igreja combinássemos todos, num único dia, de cometer um pecado mortal, não mais do que isso. Todos nós, combinássemos. vamos pecar só uma vez. A perseguição acabava amanhã. Porque nós estaremos nas garras do demônio. Não acaba porque nós não queremos pecar. Nós queremos praticar a castidade. E os maus têm ódio da castidade. Nós amamos a castidade. Nós não vamos deixar a castidade. Nós somos perseguidos porque temos devoção à Nossa Senhora. Nós não vamos deixar essa devoção à Nossa Senhora. Nós somos perseguidos porque amamos o Santíssimo Sacramento e respeitamos a Santa Missa. Procuramos celebrá-la com toda dignidade. E os maus odeiam isso. E lhes garanto, se hoje, todos nós, tirássemos este hábito religioso, amanhã acabava a perseguição. É porque nós vestimos a Cristo Jesus, nós portamos uma cruz que mais do que estar em nosso peito, está gravada no nosso coração, está gravada na nossa alma. Eu, enquanto sacerdote, não posso renegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu fui ordenado sacerdote, é para dizer a verdade. Eu não posso dizer a mentira e não vou dizer a mentira. Mas os perseguidores da Santa Igreja que se preparem, o último dos macabeus, dizia isto. Tu, ó Rei, nos persegues? Pois bem, lembre-se que o nosso sangue está clamando a Deus por vingança. Tu deverás prestar contas diante da mão poderosa de Deus. Deus toma em conta esta perseguição. E, ao mesmo tempo que vem a perseguição contra a Santa Igreja, eles vão se deparar com algo que é imortal, a instituição da Santa Igreja. Jesus Cristo prometeu em Cesareia de Filipe a São Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja. Eles vão se deparar com o próprio Cristo Jesus. Ele é o defensor da Santa Igreja. Ao enfrentar-nos, não estão enfrentando homens, eles querem destruir e crucificar a Jesus Cristo na pessoa de cada um de nós. Eles querem, os maus, hoje em dia, no século XXI, crucificar a Santa Igreja, uma vez que não podem mais crucificar a Jesus Cristo. E, então, nós vamos pedir graças à Nossa Senhora. Porque Jesus Cristo foi apresentado há dois mil anos atrás, saiu da casa de Caifás, aquele que tinha o poder religioso nas mãos, e foi entregue ao palácio de Pelatos, aquele que tinha o poder público em suas mãos. E Pelatos começou a interrogar Jesus Cristo. E disse, tu és rei? Jesus Cristo disse, eu sou o rei. Eu sou o rei. E eu vim e nasci, vim a este mundo para pregar a verdade. Aqueles que são da verdade ouvem a minha voz. Os outros o perseguem. E Pelatos vai fazer aquela pergunta que ficou consignado no Evangelho de São João. O que é a verdade? Pobre Pelatos. Ele estava vendo a verdade. Ele estava conversando com a verdade e não se deu conta. Mais tarde, Pelatos vai mandar Jesus ser flagelado, sem culpa nenhuma. Ser coroado de espinhos e vai entregar a crucificação. E vai dizer, você não sabe que eu tenho poder para te soltar ou para te crucificar? Pobre Pelatos. Estará ele no céu ou no inferno? Não sei. Sei que ele se reencontrou com Jesus Cristo depois de sua morte. Como eu gostaria de antecipar, ainda que seja em grau menor, o juízo final, no qual os corpos vão se ressuscitar, como disse São Tomás, é este mesmo corpo que vai ressuscitar com esta mesma alma. Ele diz isso na Suma Contra os Gentios. Uma obra dele. E é este mesmo corpo sem defeitos, no caso daqueles que são bons. Como eu gostaria de ressuscitar agora, pedir para que alguns anjos trouxessem alguns que estão no inferno e que perseguiram a igreja ao longo dos séculos e trouxessem aqui nesse presbitério, bem amarrados, obviamente, e fizessem uma entrevista exclusiva com os que estão no inferno. E fizessem a entrevista do século XXI, dizendo, por que você veio parar no inferno? Me explique como foi toda a trama que vocês fizeram para perseguir a igreja no seu tempo. E aí nós saberíamos como é que funcionam as coisas. Como são os conciliábulos. A igreja, quando faz o ato mais alto de sua religião, faz em público. É a Santa Messa. Como eu gostaria que as reuniões daqueles que tramam contra a Santa Igreja fossem publicadas para todos verem a quem eles adoram. no pátio de Pilatos estava uma multidão. A multidão que alguns tinham sido curados, eram cegos que voltaram a enxergar. Outros eram aleijados que voltaram a andar, surdos que voltaram a ouvir, mudos que voltaram a falar. Quantos Nosso Senhor tinha curado naquela multidão? Meu Deus! Eles não gritaram Jesus naquele dia. Eles gritaram Barrabás. Soltem Barrabás, crucifiquem Jesus. Hoje, a Igreja no século XXI pede para todos nós gritarmos ou Jesus ou Barrabás. Se nós silenciarmos agora, nós vamos ver a Igreja sendo crucificada junto com o Divino Redentor. E nós seremos cúmplices. Peçamos essa força de alma à Nossa Senhora para jamais calarmos a verdade, sermos propagadores da virtude, dos mandamentos da lei de Deus e da santidade, porque assim ficará claro aos olhos da humanidade de que lado está a verdade que é Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! e aí Deus nos vemos